Vamos e vai dar certo, é isso, vamos e vai dar certo, não fazia com medo, quem tinha medo não fazia, e tinha aquela pressãozinha, né, o cara é cagão, o cara não vai, é, aquela pressãozinha pra, né. Mas essa foi a pior que você fez ou teve... Não, é que eu tô lembrando, tiveram muitas, muitas que a gente fez, tiveram muitas coisas, a gente entrava nas lojas, quebrava as coisas, entendeu, é um absurdo, é o que depois a gente, pra quem não entende, pra quem tá em casa, ah, que absurdo, a gente depois o produtor entrava, porque se você chegar na loja, chegar aqui e combinar com você, você não vai querer, você vai falar, pode quebrar, mas quebra só aqui e ali, então não dava pra combinar, então ó. Depois o cara ia lá e repulga. O pânico não tem dinheiro, mas deixa uma verbazinha pra gente pagar o que a gente vai quebrar, então era isso, eu entrava, fazia, corri o risco, lá na Oscar Freire os caras puxaram a arma pra gente. Caralho. Sabe Oscar Freire, tem aquelas roupas, vitrine, entrou eu e o Vesgo com a cueca tochada na bunda, a gente levantava... O quê? Mas sem camisa? Com camisa? Não, a gente tava com aquela roupa preta de morte, com aquela máscara. Ah, é, com aquela máscara. Aí levantava o roupão e com a bundinha, ficava assim na vitrine, do lado de umas puta marcas lá na Oscar Freire. Aí o cara veio com arma, achou que era assalto, sei lá o que achou que era, que merda que era. Aí numa dessa, imagina, a gente tomou um... Porra! Puta que pariu, velho. Cara, essa época do pânico, cara, que saudade que deu dessa época do pânico. Você não pegou essa época? Amadorismo, amadorismo. Então, mas era muito legal porque você via que... Tipo aqui, você começou agora, tá do caralho, tudo o estúdio, blá 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 blá. Daqui a pouco você começa a profissionalizar, não que vai acabar, mas você não pode perder a essência do começo. Porque se deu certo daquele jeito que você começou a fazer, é complicado você mexer. E a gente vê no pânico que vocês estavam se divertindo muito, cara. Pra caramba, assim, tinha que ver a plateia, cara. Nossa, nosso termômetro era a plateia. Não, mas eu fui no começo. Qualquer merdinha, a galera, meu, parece ser gol do Brasil. Eu não sei quando foi que o Ricardo, porque o Ricardo era meu amigo, quando começou, ele falava assim... Bexiguinha, bexiguinha. Ele falou que... Você ouviu ele falando aqui? Eu ouvi, eu ouvi. Ele falou que pegou o apelido dele de bexiguinha. Ele contou a versão dele, que foi porque ele chegou numa reunião e não tinha grana. Ele falou, não, vamos jogar umas bexiguinhas e tal. Os caras, é bexiguinha, é bexiguinha. E falou que um dia ele tava no Switcher e ficava escutando uma voz. É, bexiguinha, gente, aqui. É, bexiguinha. E, cara, quem é que tá falando? O que que acontece? Era oito negros no estúdio e cada um com microfone. Ah. É, não dava pra saber quem é. Não dava pra saber. É, bexiguinha o tempo inteiro. E ele desceu, não desceu? Ele desceu no... Eu acho que desceu. Esse dia ele desceu, pegou a gente com o Flávio. É, e ele ficou tentando ver. Aí viu você lá que... Tem que parar. É, bexiguinha. Por que que acontece? Eu fazia A Hora da Morte. Sei. Como eu tava contando agora há pouco. Era um negócio muito punk. Deixa eu levantar só um pouquinho. Era um negócio muito punk, como a gente tava conversando aqui. Era punk, era over pra caralho. E... Ele já tava nessa época da Hora da Morte, então, o Ricardo... Então, o que que acontece? O pânico, ele passou por uma transição de direção. Primeiro foi... A gente... Primeiro foi o Pedro. É. Eu não lembro o sobrenome, acho que era Pedro Peixoto. Eu não lembro também, mas ele ficou um tempo... Era o Pedrão. Pedro alguma coisa. É o Pedrão. É, a gente fala de Pedrão. Meu irmão. É, ele era carioca. É. E o que acontece? Deu uns problemas, ele teve que sair. Eu até sei os problemas, mas não podemos falar aqui. É, aí cada um... Você sabe dos problemas, né? É óbvio, pô. Se você sabe... Eu fiz até música, pô. Sério? Eu fiz música. Dá as roupas lá, né? Eu fiz música do Kid Abelha. Nunca quero uma parra de chinelo. É, deu uma puta merda. Aí ele saiu, entrou o Ricardo. Aí ele saiu e a gente tá fazendo o Projeto Verão lá em Maresias, com o estúdio lá, com tudo lá. Entrou o Ricardo. Porque ele chegou de motinho. É. Chegou de moto, a gente achou que era... Porra, o cara é motoqueiro, né? Nada a ver. É que a gente gostava de zoar, cara. Era isso. Era arrumar motivo pra zoar. Exatamente. E na minha cabeça, na cabeça da galera do Pânico... Queiro ou não... Eu falo isso por mim, tá? Não vou falar por todos. Quando começou o Pânico, tinha a direção tal, pra mim, o diretor era nosso funcionário e não o contrário. Ah, tá. Entendi. É óbvio que ele tem lá as estratégias dele, tem que pôr em plano, mas, porra, é a gente que começou, a gente tá naquele projeto. A gente construiu, é, a gente tá... Vamos chamar o diretor? Chama, pá. Então o cara... Ele tá com a gente, né? É, isso é a minha cabeça, tá? Então, eu já pensava assim, mas óbvio, não desrespeitar o cara, jamais. Ele tem o trabalho dele como diretor e tal. E ele chegou nessa parada, já era o Projeto Verão. Aí trocou a direção e ele chegou. Aí tava lá dando ideia, festa e tal, fulano vai fazer a festa. Bom, vamos falar agora da Hora da Morte. E a gente querer, pô, e era foda você dar ideia nova, porque não podia ficar repetindo pra não ficar chato. E tinha que ser cada vez mais... Cada vez, meu, você não ia perdendo o fim. É, você não pode ir pra baixo, tem que ser cada vez mais arriscado, mais foda. Ou igual ou melhor, não dá pra ser pior. Aí ele chegou, você conhece a Hora da Morte? Que eu conheço, pô, vamos lá dar umas ideias e tal. E, bom, vamos lá. Eu vim com uma... Não, ele não falou que vim com ideia, a gente começou da ideia e ele falou, se a gente fizer a ideia pro quadro, era meio nada a ver. Mas, porra, a gente podia tirar a moral do cara. O cara tá chegando, precisava, né, a galera abraçada, a moral pro cara. O que se a gente fizer encher as bexiguinhas de água e jogar na galera? Aí fudeu, já olhei pro Vesgo que fazia comigo, olhei pro cara... Vocês já estavam muito além disso. Ah, mas na tiração de sarro, não é na maldade, tá ligado? Mas pra quem, talvez, estivesse na pele dele, talvez seja a maldade. O Ricardo é um cara meu, eu adoro o Ricardo. Briguei com ele. É mesmo? Briguei feio numa reunião. Depois a gente se entendeu. Tipo, depois teve esse programa na RedeTV, é um longo processo. A gente teve reunião lá, eu e o Vinícius pedimos que se tivesse que ter uma direção no programa, teria que ser o Ricardo de Barros. Ah, que do caralho. Entendeu? Porque, queira ou não, pô, ele é profissional. Ele é profissional, é. Ele é profissional, o pai dele já trabalhava com isso. Entendeu? Queira ou não ali pra arrumar esse meio campo ali, ele é bom pra caramba. Tanto que ele tá fazendo sucesso lá no Encrenca, né, no formato deles. Aí, quando ele falou bexiguinha, fudeu, aí pegou. Ficou bexiguinha. Não, pra não ficar chato, a gente fez. Imagina, meu, na matéria inteira, a gente zoando pra caramba. É, pô, bexiguinha. Aí foi pegando e todo mundo chamou bexiguinha, bexiguinha. Até hoje, assim, a galera chama ele de bexiguinha, mas a galera, assim que eu falo, bastidor do pânico, né? Sei, sei. E virou essa brincadeira. Só que a gente se passava um pouco mesmo, entendeu? É, eu percebi que vocês não tinham limite, né? Aí foi isso. Além das tretas, né, que tinha, que é natural, de toda empresa. Eu vi gente que fala, ah, o pânico era isso, o programa doentio, o programa A galera é muito louca, a galera, porra, ninguém teve paz no pânico, todo mundo tá na clínica. Não tem isso, cara. Lembra que eu te falei? Caminhos são individuais. Caminhos são individuais, cara. É uma escolha. Se você vai se tornar um drogado, um louco, um rebelde, sabe, roqueiro? Por que todo roqueiro tem que cheirar pó, fumar maconha e viver bêbado? Não tem. Mas pra quem tá começando, acha que é uma regra. Ah, sim, mas não tem. Porque tem aqueles caras... Morrer de overdose. É, tem aqueles caras como referência. Por quê? Porque você tem que ir numa balada, você tem que se drogar pra caralho, viver louco, bebê, blá, 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 blá. Você não precisa, né? Sigam os bons, não sigamos os ruins. Mas os ruins chamam mais atenção. Por isso que eu sempre me preocupei muito com cuidado com as pessoas que a gente admira. É. Porque queira, sem querer... Quem quer sua referência. É, você começa a fazer coisa que aquelas pessoas estão fazendo. Exatamente. Entendeu? É muito... É um pensamento meu também. Eu quero deixar bem claro que as pessoas adoram apontar dedo, né? Tudo que eu falo aqui é pensamento meu. Isso é referência minha. É reflexão minha. É. É.